Eu falei de abertura e fechamento de empresa. Esse assunto não sai da nossa cabeça. Precisa sair, porque senão o povo não fica sabendo das outras coisas que a gente está fazendo. Parece que o país ficou parado em torno desse episódio e o Brasil continua funcionando. A prova foi o evento de hoje. Os senhores decidiram fazer a cerimônia mesmo sem a professora Presidente Dilma, que gosta tanto desse cerimônia. Houve um problema de agenda em função da antecipação que teve que fazer do encontro dos governadores e depois o deslocamento da viagem para Rondônia e amanhã parece que é a posse do presidente da Argentina. Então houve um encabalamento de agenda, mas nós resolvemos fazer assim mesmo, exatamente para que o projeto se torne nacional. Vocês só querem falar de política, né? Então tá bom. Desculpe, senhor, desculpe. É. A gente agradece a sua gentileza. Eu sei, vocês querem falar com o Bezuíno e eu vou dar o lugar para ele. Obrigada. Na começo eu vou falar sobre o Bico e uma pequena empresa. Pois não. Ministro, ontem o governo, na primeira votação, como ativou o impeachment, o governo perdeu com 73 votos. Qual que é a avaliação do governo que faz com essa primeira votação? A avaliação de que é uma luta importante, que nós temos que travar, que não temos qualquer razão para tratar de resultados isolados e que vamos valorizar os 199 votos que tivemos e trabalhar para que eles cresçam a partir do legítimo debate político sobre a natureza desse assunto. Ministro, o Congresso não é em pé de guerra. Já se instituíram, se instituíram o Pesciani, que é um aliado do nosso governo, em prol de outro candidato, que não é tão cuidado. Isso pode funcionar o de que o PMDB está se afastando do governo e tem uma debatada que poderia favorecer o processo de impeachment? Nós confiamos que não. Nós mantemos um contato diário com várias lideranças do PMDB. Temos um enorme respeito pelo Leonardo Pesciani, com outras lideranças também que são parte da bancada na Câmara e no Senado, com os ministros que compõem o governo. Não vemos nenhum motivo para que essa turbulência possa significar algo mais duro e mais pesado em relação à relação do PMDB com o governo. Agora, sabemos, evidentemente, que há divergências internas e respeitamos a vida interna de cada partido. O que é a votação de eleição na Câmara e na Câmara e na Câmara e na Câmara e na Câmara? Isso agora de falar em C, em eleição, é difícil. Eu prefiro não especular. O que eu digo com tranquilidade é que nós achamos que o processo tem que ser conduzido com total respeito à legalidade e à constitucionalidade. E me parece que ontem o Supremo Tribunal Federal resolveu tomar uma atitude de cautela. Ou seja, deixar para, no dia 16, debater o mérito das questões levantadas pela ADPF do PCdoB e suspender qualquer tramitação até lá. Nós acreditamos que a legalidade é fundamental em qualquer trâmite do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. E eu creio que a decisão do ministro Fachin ontem vai nesse sentido. E o senhor não é legal, ministro? O senhor acha que foi legal a eleição da Constituição? Eu não concordo com os procedimentos e disse isso aos líderes. Não há razão para nós acreditarmos em chapa avulsa quando lemos o texto da lei e conhecemos o funcionamento do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados. Eu fui deputado por 16 anos e conheço razoavelmente o regimento da Casa e conheço a lei 1079 que rege esse tipo de procedimento. Então, não acredito que haja legalidade naquele processo. Mas quem vai dizer ao fim e ao cabo é o Supremo Tribunal Federal. O PMDB da Câmara saiu de conforto? O PMDB da Câmara saiu totalmente de conforto? O PMDB da Câmara é um partido que dialoga conosco e nós vamos continuar dialogando e não vou comentar detalhes. Por quê? Porque isso se refere à vida interna do partido e certamente eles vão buscar soluções mais apropriadas para tratar do assunto. Mas o vice-presidente vai no sentido contrário ao que o governo está falando em relação, por exemplo, à legalidade desses procedimentos? É um sinal de que cada um está indo para um lado mesmo? É um sinal de que as opiniões são diferentes em alguns assuntos e isso é democrático, é legítimo. Não existe governo monolítico. Entre ministros do PT ou do PMDB, às vezes há divergência de opinião dentro do próprio partido. É legítimo que haja manifestações numa democracia que se consolida como a brasileira e que certamente tem diversos enfoques para cada assunto. Essa pluralidade é que fortalece o debate democrático e a capacidade de responder às questões nacionais. O recesso depende do poder legislativo. O poder executivo pode tomar a iniciativa de propor uma convocação extraordinária desde que haja elementos suficientes para fundamentar uma convocação. Não, ainda não está decidido isso. Mas a questão fundamental é que para que haja celeridade, ela só pode ocorrer respeitando a legalidade. Quer dizer, não é possível sem um acordo de procedimentos que haja celeridade. Por que nós desejamos celeridade? Porque não é possível submeter o Brasil a uma série de incertezas. É preciso ter um horizonte definido para o investimento, para o emprego. Nós acreditamos que esse tipo de processo é tão relevante que não deveria ser tratado com lentidão. Deve ser tratado com celeridade, porém, respeitando todos os prazos e todas as regras do processo. E eu acho que é fundamental isso para o Brasil. Democracia se faz com regras, com legalidade e com respeito à Constituição. Não, acho que nós não vamos jamais acreditar que haja uma pressa tão grande a ponto de não se observar as regras fundamentais. A cada dia nós temos que observar os cenários e tomar as providências. Mudanças de tática ou de estratégia ocorrem a partir de fatos reais. Nós estamos analisando os fatos e tratando com todo carinho, com todo cuidado e principalmente com paciência e responsabilidade. Mas ocorreu diante desses fatos? Por enquanto, não. Nós estamos trabalhando com o mesmo horizonte. O que você espera desse encontro da Presidenta Dilma com o Presidente Temer hoje à noite? É um assunto entre a Presidenta Dilma e o Vice-Presidente Temer. Não me cabe comentar. Mas aquela carta não rompeu totalmente a ponte entre eles? Não creio, não creio não. Acho que não existe razão para a gente apostar em rompimentos. Vamos apostar em agregação, em trabalhar pelo país, pela economia brasileira, pelo emprego, pela renda dos brasileiros e não a gente se preocupar com eventuais divergências que são na natureza humana. Vamos trabalhar com tranquilidade, com calma, para que o Brasil possa superar esse momento de incerteza e avançar para consolidar a sua democracia. Agora, se vocês não vão perguntar nada sobre o registro e licenciamento de empresa, afinal de contas, alguns de vocês podem ser pessoas jurídicas. O governo espera que o Supremo Tribunal Federal acompanhe, a partir das provocações que receber dos partidos políticos ou de qualquer outro interessado, com bastante atenção ao processo e que tome as decisões para assegurar um rito que respeite a lei e a Constituição. Obrigado, gente. Obrigada. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro Ricardo Berzuini, da Secretaria de Governo, após a cerimônia que marcou o início do funcionamento da Rede Simples, um sistema que vai facilitar a abertura de empresas de baixo risco. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações aqui na nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.